e Todo sábado, às onze da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller, mil seiscentos e oitenta e quatro, o lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê materiais para construção. Clodoaldo Garcia, quinhentos e dezessete. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio, mercado e açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às onze horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do celular. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberte. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo Mad, Mademinas, Madeforro e Eucamadi. Ligue três cinco dois quatro quatorze vinte e dois. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal treze ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública. Você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. Ah, sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama materiais de construção, Avenida Olinto, Mancini, três mil setecentos e setenta. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. São Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. O Jornalismo Comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano. 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. O Jornalismo Comunitário com o Rude Vieira. e a incertificação digital. Autoridade de registro Serasa Experian. Autoposto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro. E o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul não vai adotar mais medidas restritivas como toque de recolheira. Mais de 19% das pessoas que agendam exames no drive-thru do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas não comparecem para fazer o exame. E terrenos baldios sujos geram transtornos, inclusive problemas de mobilidade urbana. E Três Lagoas registra queda no número de mototaxistas. Descontos de 15% para pagamento à vista do IPTA vence no próximo dia 30. E material escolar pode custar até 30% mais caro neste ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Isael Espíndola, seu destaque para esta quinta-feira em Três Lagoas. Já já o Isael chega com seu destaque. Vamos então com o destaque da Dai Oliveira. Dai, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Após uma semana, o reajuste aplicado pela Petrobras às distribuidoras já reflete nas bombas de abastecimento aqui da cidade. Já já eu volto com os detalhes. Combinado, Dai. Agora sim, o Isael Espíndola chega com seu destaque para hoje. Isael, bom dia. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente vai falar de problemas de esgoto no Jardim Carandá novamente, porque há um impasse entre a Prefeitura e a Saneçu daqui a pouco. Tá certo, Isael Espíndola. O Isael já está ficando especialista nesse problema, né, Isael? Agora vamos com o destaque da Tati Sima. Bom dia, Tati. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, diante desse cenário, né, dessa nova onda de casos de Covid e de influenza, o que as farmácias têm notado é o aumento de consumidores procurando por conta própria algum remédio. Você tem o costume da automedicação? Eu trago já já uma reportagem falando sobre os riscos dessa prática aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36, e agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quinta-feira será de sol com muitas nuvens pela manhã, mas o cenário muda à tarde com pancadas de chuva que devem se estender até a noite em Três Lagoas. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima não descarta a possibilidade de chuva e tempestade para as regiões centro-norte e leste do estado. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 24 e máxima de 37 graus. Para Naíba, a mínima é de 20 graus e máxima de 36. Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Inocência apresenta mínima de 20 graus e máxima de 35. E Água Clara, mínima de 23 e máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para você que também está acompanhando o RCN Notícias. 26 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar já em 64%. Isso mostra que nós estamos aí num tempo gostoso de muita chuva. Chuva boa, né? Bem entendido. Exatamente. Pois é, o dia amanheceu gostoso hoje, temperatura agradável, mas ao longo do dia os termômetros registram aumento. Nós vamos ao vivo agora com ele, com o Isael Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo para esta quinta-feira, Isael Espíndola. A gente já viu aí tempo nublado hoje, amanheceu aí com o tempo sem sol, aquele sol que brilha forte de uma hora dessa, ainda não apareceu nesta manhã aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quinta-feira. Ana, eu estou aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, bem próximo do canteiro central e as as árvores estão tampando, mas o céu está parcialmente nublado e as minhas costas têm um sol fortíssimo, viu, Ana? Fazendo jus, aí a temperatura de 25 graus logo pelas 6 horas e 38 minutos. E hoje será mais um dia típico de verão. Ou seja, começa já com temperaturas elevadas, vai ganhando ainda mais no decorrer do dia, porque a previsão, inclusive, para hoje é de 36 graus e à tarde vem aquela pancada de chuva trazendo aí mais aquela sensação de abafo, né, se sente abafado durante a tarde. Bom, as chuvas estão acontecendo de formas isoladas, viu, Ana? Até arma o tempo aqui na região urbana de Três Lagoas, mas não tem chovido. Ontem mesmo, por exemplo, não choveu ali na região do Vila Nova, mas em algumas partes de Três Lagoas foi, sim, registrado chuvas. Inclusive, lá na capital caiu o mundo da água, foi realmente uma tempestade. Daqui a pouco você vai ter contato aí com o pessoal da CBN, vai poder confirmar porque são ações aí deste verão. Ou seja, quente de manhã e esse aquecimento acaba provocando aí essas pancadas de chuva. Para quinta-feira, não vai mudar. Quente, calor e aí tem previsão de chuva para a tarde e também à noite. Como eu disse, a máxima para hoje é de 36 graus. Ana, volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. Gente, hoje, quinta-feira, nós vamos fazer o sorteio, olha só, dessa caixa térmica, viu? É, hoje no final do RCN Notícias a gente vai sortear essa caixa térmica aqui. Faz parte da promoção Explosão de Prêmios. E se você quer concorrer a essa caixa térmica, Antônio Luiz, basta mandar áudio, uma foto, uma selfie aí para o WhatsApp da Cultura e da TVC, é isso? Eu posso fazer isso, então, né? Você pode? Aí é você, né? Ah, você não, tá? É 9984-063, você tira uma selfie aí na frente da TV, na frente do rádio, uma selfie com o pessoal da família e manda para a gente aqui, pode mandar também uma nota de áudio e vai estar concorrendo a essa bela caixa térmica. Essa é minha, não é não? Não, não. Não pode também, nem sua também. Não é minha, não é sua. Ah, mas ia combinar comigo, né? Olha só, que linda, né? É, tá combinando com todas as T's das cores aqui, tá bom. Gente, brincadeiras à parte, olha só, quer concorrer essa linda caixa térmica, olha só que bacana, né? Você que gosta aí, ó, de tomar uma cervejinha, refrigerante, água, enfim, até mesmo para outros produtos, né? Você pode, então, mandar a sua selfie ou uma nota de áudio aqui para o nosso WhatsApp, que é o 999-840-163, 999-840-163. Ao final do jornal, nós vamos fazer o sorteio, tá? Para quem vai concorrer aqui, esta linda caixa térmica que faz parte da promoção, explosão de prêmios aqui do grupo RCN de comunicação, que vai sortear muitos prêmios ainda, tem sorteio de geladeira, inclusive, viu, gente? Tem sorteio de viagens e tem sorteio de um carro, zero quilômetro, ao final da promoção. Então, para concorrer, basta você mandar a sua selfie, sua nota de áudio aqui para o 999-840-163, que é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6 e 42, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo agora as primeiras informações da polícia. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Vamos começar falando, Ana, de uma apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, que foram apreendidos pela Polícia Militar antes de ontem, mas foi divulgado ontem pela Polícia Militar depois da contagem e entrega do material para a Receita Federal. Na tarde de terça-feira, a Polícia Militar fazia rondas ali na região de Brasilândia por meio da Operação Oros. Uma guarnição da Polícia Militar foi escalada para fazer um vasculhamento entre as estradas rurais, dando reforço para o DOF e também para a Patrulha Rural. Esta guarnição da Polícia Militar, ali próximo à Brasilândia, conseguiu localizar um carro com dois suspeitos que chamaram a atenção dos policiais. Foram revistados, não tinha nada de lixo, várias passagens por roubo e também tráfico, mas nada de errado que pudessem prendê-los. Os policiais acabaram liberando, mas desconfiado da situação, os policiais resolveram seguir um pouco à frente para fazer um retorno e atar o carro novamente, onde os policiais conseguiram localizar um Fiat Doblô carregado com mais de 15 mil pacotes de cigarro, carga avaliada em mais de 60 mil reais. Os policiais militares pediram apoio de uma viatura guincho aqui de Três Lagoas, que foi para lá e rebocou esse veículo até o pátio da Polícia Militar lá em Brasilândia, onde o material foi contado e dentro do carro os policiais conseguiram encontrar um sistema de radiocomunicação instalado no aparelho de som do veículo para tentar disfarçar e passar ali pelos policiais caso fossem abordados até a ida para o Paraguai, onde foram buscar esses cigarros. O material foi entregue na Polícia Federal aqui de Três Lagoas e posteriormente levado para Campo Grande e entregue para a Receita Federal, onde será incinerado. Os dois homens que foram abordados, os policiais conseguiram guardar a identificação deles por meio da checagem feita no banco de dados e também foi entregue para a Polícia Federal, que vai investigar agora se os dois têm participação, se estavam como batedores ou se era só uma coincidência. Mas é claro, vamos ter que esperar agora o trabalho da Polícia Civil. E Ana, pensa numa tatuagem que deu errado. Ontem, dois homens foram parar na delegacia após um cliente que teria contratado serviços de um tatuador ali no bairro Jardim das Oliveiras, denunciá-lo por lesão corporal. Segundo a vítima, teria ido até esse estúdio de tatuagem, pedido para fazer aí uma tatuagem e no meio do processo ele acabou cancelando o serviço, dizendo que não queria mais e nisso aí teria acontecido uma discussão. Segundo a vítima, o autor teria partido para cima dele dando socos, chutes. Ele não reagiu, apenas apanhou ali e preferiu sair e registrar o boletim de ocorrência. O autor, de 33 anos, e a vítima, de 22, vão agora conversar com o delegado nas próximas oitivas que serão feitas para acompanhar esse caso de lesão corporal. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar de violência doméstica e, adivinha, mais um furto. Dessa vez a gente vê que os marginais não têm nem sequer preguiça. Eles até atravessam campos e fazendas para aí poder furtar as margens dos rios. Daqui a pouco todos os detalhes. Ana? Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo volta trazendo mais detalhes, mais informações do setor policial. Gente, mudando de assunto agora, são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. Olha só, gente, mais de 19% das pessoas aqui de Três Lagos que agendam consulta lá no Drive-Thru, que está funcionando no Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos, não comparecem, não compareceram para fazer os exames, o teste da Covid. Adai Oliveira chega com as informações para a gente agora, Adai. Bom dia, é isso mesmo? Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. É um fato muito triste porque, de acordo com o alerta da Secretaria Municipal de Saúde, são duas perdas. A pessoa que deveria comparecer ao local de testagem e outra pessoa que poderia pegar o horário da que não veio para realmente fazer o teste e ter um diagnóstico, se testaria positivo ou negativo para a Covid-19. Entre os dias 15 a 17 de janeiro, 210 pessoas fizeram agendamentos para a testagem da Covid-19 aqui no Corpo de Bombeiros. As 41 pessoas não compareceram. Das 169 que estiveram aqui, foi possível diagnosticar 68 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Então, tivemos aí 101 casos negativos de todas essas pessoas que fizeram testes entre os dias 15 a 17 de janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que, após fazer o agendamento, a pessoa precisa ter o compromisso de comparecer aqui para fazer o teste porque isso pode acarretar uma outra pessoa, como eu disse no início, que precisaria do horário e não conseguiu. Então, a pessoa deixa de aproveitar a oportunidade porque o teste é gratuito. E começaram com 50 testes diários e agora 100 testes diariamente estão disponíveis aqui no 5º grupamento do Corpo de Bombeiros com a evolução desses sintomas gripais que aparecem aqui na cidade e suspeitas de Covid-19 e também de H3N2. Então, em relação à Covid-19, é possível ter esse diagnóstico através de agendamento e testagem gratuita e o resultado que sai em 24 horas. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada, Day, pelas suas informações. Lamentável, né, gente? Ontem nós falamos bastante aqui a respeito da saúde, né? Do jogo de empurra, do posto de saúde para a UPA, da UPA para o posto de saúde, pacientes com sintomas gripais, pacientes com sintomas de Covid, com dificuldades para fazer esses exames. E aí tem aquelas pessoas que conseguem marcar, consegue o agendamento e não comparecem para fazer os exames, gente. Aí também não dá, né? Aí fica difícil, tem que ter o bom senso. Marcou, comparece. Se não quer fazer, não marca. Deixa o espaço para a pessoa que realmente quer fazer o teste, que precisa fazer o teste, que teve contato com quem está com Covid ou com quem está com sintomas de Covid, né? Agora não dá para as pessoas vão lá, marca, tira a vaga do outro e não comparece. 19% das pessoas que agendaram não compareceram para fazer os exames. As pessoas precisam ter um pouquinho de bom senso, né, gente? Ao marcar uma consulta, ao marcar um exame, isso para tudo, viu? Não é só para o exame da Covid ali no drive-thru, não. Para os postos de saúde, centro de especialidades médicas, quando você marcou, compareça. É claro que pode surgir o imprevisto, mas muitas das vezes as pessoas marcam e do nada. Não dão nenhuma justificativa ou não desmarcam. E aí toma a vaga de quem realmente precisa fazer o exame, a consulta. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6 e 50. Falando ainda, gente, sobre essa questão da Covid, nós estamos falando diariamente aqui sobre sintomas gripais, sobre casos de Covid, mas você saberia diferenciar aí qual é o teste para fazer quando você está com uma dessas doenças? Sobre esse assunto, a Tati Simo, ela conversou, né, ela traz mais detalhes para a gente, na verdade, explicando a diferença entre esses testes disponíveis. É, pois é. É que com a entrada da variante Ômicron do novo coronavírus no Brasil na virada do ano, o país tem acompanhado um aumento exponencial na procura pelos testes, tanto na rede pública como em laboratórios particulares e isso a gente também tem observado aqui em Três Lagoas. Mas qual o melhor teste para detectar a Covid-19? RT-PCR, teste rápido de antígenos, sorológicos, são tantas as opções, né? E a resposta é, depende da situação. É que cada teste foi desenvolvido para detectar a presença do vírus ou dos anticorpos em diferentes fases da doença. E como tem diferentes custos, podem ser implantados em massa ou também ser de uso restrito. Então, para o pessoal que nos acompanha pela TVC ou pelas redes sociais, vocês vão ver agora um quadro que explica direitinho esses tipos de testes. E para quem está no rádio, atenção para ouvir direitinho e não se perder. Vamos começar pelo RT-PCR. Esse teste identifica a presença do material genético do vírus em amostras de secreção respiratória, colhidas no nariz ou na garganta por meio de um cotonete, o chamado suabe. Esse teste é feito aqui em Três Lagoas, tanto em laboratórios particulares quanto pela rede pública. A recomendação é que a coleta do material seja feita entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas. Antígeno. Este é um teste rápido e acusa a infecção ativa da Covid-19. Ele é indicado para pessoas com sintomas em locais com alta prevalência do vírus e para pessoas assintomáticas que tiveram contato com casos confirmados. A coleta do material a ser analisado também é feita por suabe e deve ocorrer entre o quinto e o sétimo dia de sintomas. Sorológico. O teste sorológico feito com amostra de sangue detecta os anticorpos. Este teste não é indicado para quem está doente. Afinal de contas, os anticorpos só são detectados de uma a duas semanas após a infecção. Mas o exame contribui para a vigilância epidemiológica. Influenza. Para a detecção de influenza ou gripe, também há vários tipos de testes disponíveis em laboratórios particulares, todos com coleta de material via suabe. O teste rápido para influenza A e influenza B fica pronto em duas horas e é mais barato se comparado ao suabe, mas também pode ser menos eficiente. Aqui em Três Lagoas, somente laboratórios da rede particular é que ofertam o teste para a população e custa em média de R$ 250. Pela rede pública, o SUS só coleta testes de pacientes internados com a suspeita da doença. Bom, as informações são essas, mas eu encerro com uma última informação para o pessoal de casa. Os autotestes para a Covid, eles são tão populares nos Estados Unidos e na Europa, mas são proibidos aqui no Brasil. O Ministério da Saúde já se pronunciou e está estudando uma estratégia para a liberação do autoteste aqui no país. Porém, o grande receio é a falta de habilidade de uma pessoa que não é da área da saúde, como eu, por exemplo. E manusear um material como esse. Outro ponto que o Ministério da Saúde destaca como possível receio é a falta de notificação oficial da saúde às autoridades da rede pública, já que esse teste pode apontar um caso positivo e esse número não ser repassado para as autoridades e se tornar um número oficial. Obrigada, Tati. Agora são seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. Gente, você que está à procura de emprego, atenção, agora chegou o momento da gente falar das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Israel Espíndola, hoje, quinta-feira, véspera de sexta, final de semana, chegando já, hein? Passou rápido esta semana, Israel Espíndola. E como que está a quinta-feira aí na Casa do Trabalhador em termos de vagas? Bom dia novamente para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, já estamos próximos do final de semana, então ainda há tempo de você, meu amigo ou minha amiga, que está à procura de se recolocar no mercado de emprego. A Casa do Trabalhador, nesta quinta-feira, oferece cento e quatro vagas. São cento e quatro oportunidades de emprego. Eu vou elencar algumas aqui, é claro, não dá para falar aí cento e quatro, mas se você se interessou, basta baixar o aplicativo MS Contrata Mais. Por lá, inclusive, você faz o seu agendamento para comparecer na Casa do Trabalhador para fazer aí concorrer a uma dessas oportunidades que eu irei elencar aqui. É claro, não esquece de levar os documentos, tá? RG, CPF, principalmente a carteira de trabalho. Vamos lá, então? São 20 vagas para ajudante de carvoaria, 15 de ajudante de obras, armador de ferragem na construção civil, auxiliar de amor xerifado, auxiliar de mecânico diesel, borracheiro, carpinteiro, consultor de vendas, eletricista de instalações de veículos automotores, lavador de veículos, duas vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, uma vaga, mecânico de motor a diesel, oito vagas, pedreiro, cinco vagas, soldador, quatro vagas e atenção você vendedor, no comércio de mercadorias, temos quatro vagas para vendedor. Ana, são várias oportunidades de emprego, o comércio está contratando, atenção você menor aprendiz, que também há vagas para vocês aí que querem começar a carreira profissional, então fique atento, baixe o aplicativo MS Contrata Mais, você fica ciente de todas essas oportunidades de emprego, a qual eu já citei, e outras mais também, e é claro, o principal, faz o agendamento para comparecer na Casa do Trabalhador, que fica ali na rua Munir Tomé, número 86, Centro de Três Lagoas. Ana, volto com você. Tá certo, Israel, muito obrigada pela tua participação, agora são seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. Gente, vamos falando agora sobre os terrenos baldios? Pois é, a gente constantemente fala, né, sobre os transtornos causados aí pelos terrenos baldios sujos e desta vez, gente, os terrenos baldios aqui em Três Lagoas têm gerado problema até para a questão da mobilidade urbana. Quando falamos de mobilidade urbana, já pensamos no tráfico de carros, mas mobilidade urbana também atinge os pedestres que em Três Lagoas, devido ao mato alto, andam nas ruas. Os terrenos baldios sujos em Três Lagoas não geram problemas apenas devido ao surgimento de animais peçonhentos, mas também é uma questão de mobilidade, já que os pedestres precisam sair da calçada e andar no meio da rua devido ao mato que toma conta até mesmo das calçadas. Essa calçada na rua Oscar Guimarães, no bairro da Lápia, é só um exemplo de vários outros encontrados na cidade. Além da questão da mobilidade e de deixar a cidade com aspecto feio e sujo, os terrenos baldios geram ainda transtorno aos moradores devido ao surgimento de animais peçonhentos. Nesta época do ano, então, devido ao período de chuvas, o mato cresce rápido e causa ainda mais transtorno aos moradores. Por esse motivo, todo início do ano, a Prefeitura aumenta as fiscalizações, mas o secretário de infraestrutura ressalta que o ideal é a colaboração do proprietário nesta época do ano em que o mato cresce bastante. Cresce muito rápido, a equipe da Prefeitura, através do meio ambiente, já está trabalhando com as manutenções das nossas áreas e é importante, bem lembrado, fazer esse apelo. Você que é morador, você que é proprietário, mas não mora também, tem terreno na cidade, vamos fazer a limpeza. Não é só o Covid, existem outras doenças, leishmaniose está vindo aí, a dengue. Então, a gente não pode ter doença. Nós não podemos sobrecarregar as unidades de saúde. Então, ajudem a gente com a limpeza dos lotes. A equipe de fiscalização nossa já está na rua, mas eu não gosto de multar. Eu sou contra essa questão do multar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção e, felizmente, a única forma de conseguir evitar é através da limpeza dos lotes. Pois é, né? Gente, todo ano esse problema, todo ano a gente fala sobre a questão dos terrenos baldios e, principalmente, agora com esse período de chuva, o mato cresce rápido e causa transtorno aos moradores. O que tem de terreno baldio sujo em Três Lagoas não está escrito, hein? Muito terreno sujo, realmente. O secretário disse aí que o ideal é que tenha consciência, conscientização por parte dos moradores. Mas a gente sabe que tem muitos que não estão nem aí, né? Principalmente quem tem terreno para especulação, né? Os terrenos enormes aí na cidade, cheio de mato, tudo sujo. Quer ter o terreno? Ok. Investimento. Mas mantenha limpo, né? O que não pode é deixar terreno sujo, causando transtorno para os moradores, animais peçonhentos, tudo quanto é tipo de bicho, inseto, sai desses terrenos. Sem contar que, em alguns casos, servem até de esconderijo aí para os bandidos. Agora são sete horas em pontos, sete em pontos. Gente, hoje a gente vai fazer o sorteio, deixa eu pegar aqui, desta caixa térmica, tá? Faz parte aí daquele montão de prêmios, né? Da explosão de prêmios aqui do Grupo RCN de Comunicação e das lojas parceiras também. Já já a gente vai falar das lojas parceiras. Pessoal que está contribuindo com essa promoção hoje, ao final do jornal, a gente vai fazer o sorteio dessa caixa térmica, né? Bacana, linda. Eu queria para mim, mas não posso, né? O Antônio Luiz também queria, tá de olho na caixa. Eu queria para ir pescar, Antônio Luiz, ó. Boa para ir pescar, né? Realmente, é uma boa. É, top, né? Eu estava pensando aqui, tipo, uma tardezinha na Lagoa Maior, onde você leva aí o seu suco, sua cervejinha, aquela coisa toda aí, ó. A água, né? Que bacana, garacinha de água, né? Aquele tereré. É, olha que legal, gente. Muito bacana. E tem bastante gente já mandando foto, selfie aí para a gente. Antônio Luiz querendo concorrer a essa linda caixa térmica que a gente vai fazer o sorteio no final do RCN Notícias. É explosão de prêmios. Tem muitos prêmios para vocês. Quem que mandou selfie aí para a gente, Antônio Luiz? Eu tenho já uma aqui. Aqui temos aqui uma... Olha, a gente estava falando de terreno baldio. Quem que mandou essa foto do Carpino Terreno aí logo cedo? Essa aqui, deixa eu só me localizar aqui. Essa é do... Opa, desculpa aqui. José Souza. O José Souza da Vila Alegre. Olha, José Souza Carpino Terreno. Que bacana. A gente estava falando agora em pouco sobre o terreno baldio. José Souza mandou a selfie. Ele quer concorrer. Essa caixa térmica está concorrendo. Vamos ver o José Souza. Quem mais mandou um recadinho para a gente? Antônio Luiz Selfie. Eu vou colocar aqui por cima das nossas imagens mesmo. A Gelinda mandou uma selfie também. Olha, está acompanhando pela TV. Que bacana. Isso, os dois ligadinhos. Também o Rubinho e a filha Belinha também estão ligadinhos. Olha que legal, acompanhando pela TVC. O Danilo também mandou uma selfie sua aqui. Ah, olha que legal, Danilo. Obrigada, viu, gente? Olha, pode continuar mandando. Daqui a pouquinho a gente continua lendo os demais recadinhos. Pode ser uma selfie, uma nota de áudio. Falar, olha, eu quero concorrer a essa caixa térmica. Ou faz sua foto, sua selfie aí. Em frente à TV, em frente ao rádio. Ou pelas redes sociais, por onde você estiver acompanhando. Ou grava seu recadinho. Que no final do jornal a gente vai fazer o sorteio. Tá bom, pessoal? Agora são sete e três. Vamos no intervalinho. Já, já a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho temos mais notícias do setor policial. Temos muitas informações no RCN Notícias. que só está começando. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera, cresce. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. Cento e um anos de cuidado com a vida. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com. Além de passar sua roupa, a Passadeiras.com tem soluções para o seu dia a dia. Lavagens especiais, costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o Sumato Grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O empregue tem que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha Ano Todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Piso Belacer 58 por 58 extra, R$ 28,90. Kit em sepa bacia com caixa pronto para instalar R$ 899,90. Veneziana Branca com grade R$ 1.099,90. Martelete Bosch R$ 899,90. Fecha Ano Todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Telefone 3524-1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas. Melhor, hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas. O senhor Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o senhor Rodolfo, mas não é tudo. Também tem a antecipação dos valores das vendas, que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas, você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas, vem conhecer nossas condições e vem ser Cicred. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Notícias 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9, de volta com o RCN Notícias. Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação da Ingrid Rocha? Porque, gente, olha só, em todo o Brasil foi divulgado aí que várias crianças tomaram vacina de maneira errada. E, enfim, aqui em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado já se posicionou sobre isso. Ingrid, qual é o posicionamento da Secretaria de Saúde? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Pois é, Ana. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a responsabilidade por aplicação das doses é dos municípios. E eles destacam também que esses casos seriam inserções erradas de informações em relação no sistema. E que, quando é detectado essa inserção errada, é solicitado que o município faça a correção. Então, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não teve aplicação errada de vacina em crianças, e sim registro errado no sistema. Segundo dados aí da Rede Nacional de Dados da Saúde, 280 crianças de 5 a 11 anos teriam, podem ter recebido as doses erradas da Pfizer aqui em Mato Grosso do Sul. Esses dados, inclusive, foram enviados ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União. Eles apontam ainda que 23 crianças que não teriam idade para serem vacinadas foram imunizadas, ou seja, crianças de 0 a 4 anos teriam sido vacinadas aqui em Mato Grosso do Sul. Além disso, 18 crianças de 0 a 11 anos teriam sido vacinadas com a AstraZeneca, 24 teriam recebido doses da Coronavac e 7 da Janssen. Então, segundo a Secretaria, isso não teria ocorrido, foi um erro de registro de vacina, ainda de acordo com a Secretaria. O Ministério da Saúde também registrou os primeiros lotes da vacina pediátrica da Pfizer no sistema como vacina adulta. E, portanto, devido a esse erro no registro, a alcança de 5 a 11 anos que tomaram a vacina pediátrica da Pfizer apareceram no sistema como se tivessem tomado a vacina adulta. A Secretaria ainda explicou em nota que o Programa Nacional de Imunização informou que houve um aumento de número de registros errados no sistema após o ataque hacker à plataforma do Ministério da Saúde. Vale destacar, Ana, que tem aí uma diferença em relação à vacina pediátrica e a vacina para outros grupos da Pfizer. a vacina tem diferença na composição, também tem diferença na concentração e, além disso, no frasco também. A cor do frasco é diferente para ajudar os profissionais da saúde na hora de realizar a vacinação de crianças em todo o Brasil. Aqui em grande, nós temos mais de 1.400 crianças vacinadas, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, hoje, inclusive, já podem ser vacinadas crianças a partir dos 8 anos. Então, foram enviados dados ao Supremo Tribunal Federal para avaliar essa situação, mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria aqui de Mato Grosso do Sul, o que houve não foi uma aplicação errada de vacinas em crianças e, sim, um erro no registro. Ana? Ingrid, muito obrigada pela tua participação. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7h13. Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações sobre o IPVA agora, viu, gente? Começo do ano, é o mês, né, da gente começar a falar sobre os impostos todo início de ano, é IPT1, é IPVA, é material escolar, já, já, inclusive, a gente vai falar sobre o material escolar, sobre o IPVA, Isael Espíndola. Quais são as informações? Olá, Ana, bom dia novamente, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Pois é, Ana, sobre o IPVA, dia 31 de janeiro agora, semana que vem, vence aí o imposto dos veículos automotores, o IPVA. Para quem optar pagar à vista, tem 15% de desconto, mas também tem as opções parceladas em até 5 vezes, que também a primeira parcela já vence dia 31 de janeiro. Então, as pessoas devem estar atentas, o IPVA, inclusive, já foi distribuído pela Secretaria de Fazenda em dezembro do ano passado. Caso você não tenha recebido ainda o seu carnê do IPVA, basta entrar no site autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA. Vou repetir, tá? Autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA e você pode aí emitir o seu carnê do IPVA. Lembrando que você tem 15% de desconto pagando à vista. Bom, para 2022, Ana, existe também uma novidade importante, é que o governo do estado de Mato Grosso do Sul anistiou o imposto e do licenciamento de motocicletas e ciclomotores de até 162 cilindradas com dívidas até 31 de dezembro de 2021. Então, motocicletas e ciclomotores de até 162 cilindradas que tinham dívidas com o governo de licenciamento e também de IPVA, o governo perdoou. Então, se você está enquadrado dentro aí deste grupo com dívidas, retire seu carnê, pague seu IPVA de 2022, que o governo anistiou aí os impostos retroativos de outros anos. Bom, Ana, são essas as informações. Dia 31 de janeiro, então, minha amiga, fique atenta porque vence aí o primeiro imposto de 2022, que é o IPVA. Ana? Muito obrigada, Isael. Agora são 7 horas e 15 minutos. Falando ainda sobre veículos, vamos ao vivo agora com a Day Oliveira também, porque a Day chega com informações para a gente sobre a renovação da CNH, viu, gente? Porque teve um prazo aí no ano passado por conta da pandemia, da Covid, foi estendido esse prazo para quem estava com a CNH vencida para a sua renovação. Agora o Detran divulgou o prazo e as datas para quem está com a sua CNH vencida para regularizar a situação. E a Day chegou com as informações agora. Day, é com você. Olá, Ana, bom dia a você, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. É isso mesmo, a partir de 2022 está tudo normalizado. Ou seja, para todo condutor que tiver a sua habilitação, que venha vencer neste ano de 2022, deverá regularizar neste ano mesmo. Como aconteceu o ano passado, não vai funcionar neste ano, porque o ano passado foi uma flexibilização do Detran de Mato Grosso do Sul por conta da pandemia da Covid-19. Então nós temos habilitações ainda que devam ser regularizadas durante o ano de 2022, mas que venceram no ano passado. Então, de acordo com as regras do Detran, habilitação vencida em janeiro de 2021 deve ser regularizada até o final de janeiro deste ano de 2022. Habilitações vencidas no mês de fevereiro do ano passado deverão ser regularizadas até o final do mês de fevereiro deste ano e assim sucessivamente até o mês de dezembro. Mas as pessoas não podem confundir. Toda habilitação que vencer neste ano mesmo de 2022 já está tudo normalizado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, a regularização deve ser imediata. 23% dos condutores aqui no estado de Mato Grosso do Sul ainda não regularizaram as suas carteiras. Nós tivemos aí 1.101.651 habilitações vencidas neste período. Como eu disse, 23% ainda não regularizou, o que corresponde a 250.562 habilitações que precisam ser regularizadas no decorrer do ano de 2022, mas que venceram no ano passado. 77% regularizaram, o que equivale a 851.089 habilitações que já foram regularizadas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu volto com você aí no estúdio, repetindo, reforçando, que todo condutor tem que ficar muito atento, porque se vence este ano a sua habilitação, a regularização é imediata. E, claro, aquelas pessoas, os condutores com habilitações vencidas no ano passado, ficaram atentas para não perder também o prazo de revalidação. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Dai, gente. Informação importante, atenção, você condutor, né, que ainda está com a sua CNH, com a data de validade vencida, fique atento para os prazos. O Detran divulgou aí os prazos, né, você pode ter mais informações no site do Detran ou no portal de notícias RCN67 também, que tem uma matéria explicando a respeito desses prazos. 7 horas e 18 minutos. Vamos ao vivo agora com o Alfredo, já são 7h19. Alfredo Neto, bom dia para você novamente. Você chega com mais informações agora do setor policial e quais são as informações? Olá, Ana. Vamos com um fato que é já praticamente rotineiro, infelizmente, em Transagústica, que é o tal da violência doméstica. Ontem, por volta das 19h, a rádio-patrulha da Polícia Militar foi chamada para comparecer lá no bairro Paraná-Pongá, na rua João Martins, Montalvão, onde uma mulher de 43 anos teria sido agredida pelo companheiro, um homem de 35. Segundo informações da vítima para a Polícia Militar, que foi chamada duas vezes na casa, um homem que já tem várias passagens no setor policial, estaria de liberdade condicional e com uma turma useleira eletrônica, teria ido na casa da mulher, que é companheira dele, namorada dele, e feito ameaças e agressões contra ela, distribuindo socos, tapas e chutes. Assim que a primeira vez que a Polícia Militar foi no local, o homem conseguiu sair antes da chegada da Polícia. Após a Polícia sair, fazer rondas, ter levado a mulher até a DEPAC para ela fazer o registro da ocorrência de lesão corporal, os militares levou ela novamente para a residência e foram embora. Depois de 40 minutos, o autor retornou na casa e passou a agredir a mulher novamente. Por sorte, a viatura da Polícia Militar estava na DEPAC, entregando outro boletim de ocorrência, e foi até a casa. No local, os policiais conseguiram localizar o homem que foi levado para a DEPAC, aonde ele prestou depoimento. Durante a conversa com o delegado, os policiais conseguiram descobrir que ele tinha um mandado de prisão em desfavor contra ele, expedido pela primeira vara de justiça, aqui de Três Lagoas. Por flagrante, por conta da violência doméstica e também pelo mandado de prisão, o autor das regressões acabou preso e levado para o sistema prisional lá no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Perdeu o benefício de responder o processo que estava por tráfico de drogas em liberdade e também já ganhou um novo BO das costas para pagar o sistema prisional, que é a lesão corporal. E, Ana, hoje de manhã, já no início da manhã desta quinta-feira, um funcionário da SESP, a Companhia Energética de São Paulo, veio até a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência após chegar no trabalho e ver que o local ali, as margens da usina hidrelétrica, as Três Gargantas aqui de Três Lagoas, a antiga usina Sérgio Mota ou Jupiá, estava violada. Ele que trabalha no viveiro, aonde a SESP faz algumas mudas para replantio em margens de rios e também matas ciliares, acabou percebendo que o local estava com a cerca cortada e o vidro da guarida do segurança quebrado. Ele relatou na delegacia que o local fica sozinho à noite, que não fica ninguém de guarda e que, ao sair ontem, ele tinha deixado o local tranquilo, sem ninguém, sem nenhum dano. E, ao chegar hoje de manhã, teria percebido a cerca cortada, os vidros quebrados e a sala de administração aberta. Alguns produtos de serviço ali de uso comum foram furtados e ele registrou esse boletim de ocorrência para resguardar tanto a integridade dele, quanto também para que a empresa abra a sindicância e consiga identificar quem foi o autor desse furto. E a polícia também tente ressarcir esta empresa e os produtos subtraídos no início desta manhã, ali na usina hidrelétrica Sérgio Mota ou Jupiá, como é mais conhecida aqui em Três Lagoas. Fora essas ocorrências, Ana, tivemos muita perturbação da tranquilidade para o pessoal que gosta de escutar uma música e mostrar para os quarteirões vizinhos qual música ele está ouvindo, mas, tirando isso, apenas furto e violência doméstica registrados aqui nas delegacias de Três Lagoas. Ana, total, uma ótima manhã a você e a todos e até amanhã. Muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23. Agora, em a pouco, nós falamos sobre os terrenos baldios sujos, né, gente, que tem gerado transtorno aos moradores. E a Shirley, aqui do bairro Vila Nove, ela mandou um recadinho para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC reclamando do mato na calçada do quartel, do exército aqui de Três Lagoas. A Shirley diz que caminha todos os dias ali em volta do quartel e diz que a calçada está cheia de mato. Então, a gente vai pedindo para o pessoal do exército aqui de Três Lagoas, né, providenciar a limpeza, enfim, quem compete a limpeza, é importante manter esses locais limpos aí para a segurança de todos. 7h23, Antônio Luiz, muitas pessoas mandando selfie, mandando nota de áudio, querendo concorrer à caixa térmica que a gente vai sortear no final do RCN Notícias. Isso mesmo, Ana. Aqui já temos participação aqui da Maria Leuzimar, mandou uma selfie para a gente. Também participando aqui a Luciana, mandou uma selfie. Temos selfie também do Paulo César. A Margarete Lopes, lógico, também está participando. E temos também participação da Solange, que mandou uma selfie para concorrer a essa bela caixa térmica. Que maravilha! A gente pode continuar mandando a sua selfie, a sua nota de áudio. A gente também recebeu notas de áudio. Tem uma ouvinte aí lá do Novo Oeste que mandou uma nota de áudio também, Antônio Luiz, para a gente, querendo concorrer a essa caixa térmica. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio, né? Essa ouvinte aí, ela disse que quer ganhar a caixa térmica. Antônio Luiz, por quê? Vamos ouvir o áudio que ela mandou para a gente. Vamos lá. É a Luciane, isso? Isso. Bom dia, Ana Cristina. Luciane de Souza aqui do Novo Oeste. Gostaria muito de concorrer a essa caixa térmica para colocar as minhas brejas para gelar no final de semana, que está muito calor. Nem na geladeira não gela direito. Gostaria muito de ganhar essa caixa térmica para colocar as minhas latinhas de cerveja para gelar. Muito bem. Tá certo, né? Antônio Luiz, tá calor, né? Eu diria que canta bem sem viola, viu? É. Essa mandou bem, né, Antônio Luiz? Pois é, gente, pode mandar sua selva, sua nota de áudio, enfim, olha, eu quero concorrer. O nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC para você concorrer aos prêmios que a gente está sorteando aqui. tem muitos prêmios ainda para ser sorteados. A gente vai sortear ainda um carro zero quilômetro, tem viagem com acompanhante, tem geladeira que vai ser o sorteio hoje no TVC agora também. Enfim, tem muitos brindes, viu, gente, da promoção explosão de prêmios. É uma promoção do Grupo RCN de Comunicação com as lojas parceiras aqui de Três Lagos. Já, já, a gente vai falar das lojas que são parceiras que você também vai poder concorrer o carro, né, através dessas lojas. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, tá bom? A gente quer concorrer essa caixa térmica, pode continuar participando que no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio. Agora são 7h26, vamos a mais um intervalinho e já, já, a gente volta para falar sobre reajuste, viu, gente? Combustível mais caro, daqui a pouquinho a gente volta para falar também sobre os mototaxistas de Três Lagos. O intervalo é rápido e a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha ano todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Porcelanato em cefra 74 por 74 extra 54 e 90 Torneira Deca Lavatório 619 e 90 Caixa d'água forte leve 500 litros 239 e 90 Cooktop Fisher 5 queimadores 799 e 90 Fecha ano todimo. Todimo construindo o ano todo ao seu lado. Chega de sofrer passando roupa chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com Além de passar sua roupa a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria conheça nossos pacotes pelo whats 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramirez Coque 1310 Passadeiras.com Passadoria Delivery O Grupo MAD composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas na MADE Forros você encontra forro de PVC gesso, drywall vidros e muito mais e a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo MADE Fone 3524-1422 Pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas o senhor Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor Rodolfo mas não é tudo também tem a antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência em Três Lagoas vem conhecer nossas condições e vem ser Cicred construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente 7 horas e 31 minutos 7h31 de volta com o RCN Notícias e a gente está recebendo tantos recadinhos que bacana gente ver a participação dos nossos ouvintes nossos internautas nossos telespectadores né enfim as pessoas acompanham o RCN Notícias pelo rádio isso é muito legal né bacana pela TV ou pelas redes sociais a gente tem um público bem diversificado enfim por isso que eu falo que tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado e a gente recebeu assim muitos recadinhos muitas selfies notas de áudio as pessoas querendo concorrer a caixa térmica né Antônio Luiz isso mesmo temos aqui uma selfie do Danilo Brito participando também da promoção a Andréia Takahashi também mandou uma selfie uma selfie aqui também da Martina ela mandou segurando o rádio o rádio olha que bacana né ouvido pela cultura e um grande ouvinte nosso também que é o Danilo Acácio Daniel Acácio Daniel isso ele também está no trabalho e está ligadinho olha que legal né o pessoal trabalhando ouvindo pela rádio cultura outros acompanhando pelas redes sociais outros pela TVC nosso muito obrigada viu gente pela audiência de todos vocês continue participando aqui assim tem muitos prêmios não só no RCN Notícias mas em todos os programas né aqui da cultura enfim do grupo RCN de comunicação da TVC da Band FM é explosão de prêmios são muitos prêmios para vocês agora são 7h32 Antônio Luiz agora um recadinho bacana para quem pretende construir reformar qual é o recado isso mesmo construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar a seu lado em todos os momentos é dessa forma que a estoque participa e é onde você encontra todos os materiais que você precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini 3565 o telefone é o 35220454 construa com a estoque materiais de construção 7 horas e 33 minutos agora 7h33 vamos de informações agora sobre o preço do combustível gente porque nós falamos aqui na semana passada que a Petrobras anunciou o novo reajuste né para gasolina e também do diesel e aqui em Três Lagos os postos de combustível já repassaram este valor Adai Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando aí sobre o novo aumento no combustível um processo inevitável que movimenta todos os setores envolvidos embora os motoristas estejam preocupados o preço médio da gasolina subiu e os postos de combustíveis precisam se adequar há uma semana atrás o preço médio do valor da gasolina comercializada aqui em Três Lagoas era de 6 reais e 72 centavos segundo a ANP Agência Nacional do Petróleo mas após o reajuste da Petrobras o valor subiu para 6,80 a média comercializada aqui em Três Lagoas segundo o PROCON do município como a diferenciação no preço e a concorrência é livre no mercado fica a cargo de cada consumidor saber o que cabe no bolso o aumento do preço do combustível ele depende de vários fatores desde a matéria-prima propriamente dita que parte é importada até a demanda porque quanto maior a demanda se não aumenta a quantidade de oferta a tendência é que os preços aumentem também o aumento ele se dá devido a essa série de fatores mas a questão principal é que o aumento no preço do combustível faz com que aumente os preços tanto de produtos quanto de serviços e isso impacta diretamente no bolso do empresário no bolso do consumidor que depende desse item no seu processo de produção de serviço e no estado de Mato Grosso do Sul não é diferente segundo o levantamento da ANP entre 11 a 13 de janeiro o valor máximo da gasolina na cidade era de 6 reais e 84 centavos já o levantamento do PROCON feito no dia 17 de janeiro em Três Lagoas mostra que a gasolina chega ao preço máximo de 6 reais e 99 as duas situações para pagamento à vista no crédito ela já pode chegar a 7 reais e 20 centavos ao comparar os levantamentos somente três entre os postos visitados ainda não reajustaram o valor da gasolina e mantém uma variação entre 6 reais e 55 e 6 reais e 62 o preço mínimo comercializado para chegar a este patamar não foi de uma hora para outra isso vem desde 2016 com a paridade internacional que faz com que também o preço do combustível fica vulnerável a questão internacional a questão do preço do dólar do preço do produto que é parte importado e tudo isso faz com que esse preço tenha um aumento significativo no último ano a gente tem quase 50% nos últimos 12 meses no aumento do preço do combustível já o diesel que também foi reajustado pela Petrobras há uma semana chegava ao valor mínimo de 5 reais e 19 centavos segundo dados da ANP mas de acordo com a pesquisa do PROCON a média já variou e chega a 5 reais e 36 centavos o valor máximo comercializado em Três Lagoas para o diesel comum há uma semana era de 5 reais e 54 de acordo com o levantamento da ANP mas de acordo com a pesquisa do PROCON ele já é comercializado ao preço máximo de 5 reais e 99 centavos para o levantamento mais recente do PROCON 25 postos de combustíveis foram visitados é gente está cada dia mais difícil andar de carro de moto de veículo de um modo geral que precisa do combustível gasolina mais cara diesel mais caro realmente está complicado muita gente optando por bicicleta pé enfim entre outros meios de transporte é uma pena que aqui em Três Lagos o transporte público ainda não voltou a funcionar o transporte coletivo porque é o meio mais barato para locomoção passagem mais em conta se comparado a tantos reajustes o que é necessário para você abastecer um veículo a gente está aguardando essa empresa que foi contratada pela prefeitura começar o serviço de transporte coletivo aqui em Três Lagos por enquanto ainda segue sem este serviço na cidade 7 horas e 38 minutos e por falar em transporte gente aqui em Três Lagos reduziu consideravelmente o número de profissionais o número de pessoas trabalhando como mototaxista Três Lagos que já teve mais de 200 profissionais trabalhando como mototaxista agora tem um número bem inferior ao de profissionais trabalhando nesta área A gente teve uma redução do número deles o impacto da pandemia possivelmente fez que alguns migrassem para outras atividades seja para o aplicativo ou qualquer outra atividade e anualmente a gente tem esse cadastro o cadastro sempre é feito em março para poder fazer aquela atualização e como estava suspensa aquela atividade a gente fez um chamamento no final do ano para a gente conseguir ter ali absorver qual o cenário atual para o mototaxista para a prefeitura então aplicar suas políticas seja de aquisição de material ou então distribuição de pontos Segundo Edgar Silva do departamento de trânsito no último cadastro houve o comparecimento de 40 pessoas interessadas em trabalhar como mototaxista Ainda está suspensa a atividade então a gente fez esse chamamento para poder saber o número de interessados até então a gente finalizou no ano passado um pré-cadastramento e que tinha 40 o último número que a gente tinha era de 130 na atividade se apresentaram 40 com interesse em regressar em 2022 na atividade ou então candidatando aquele que nunca foi mototaxi ele candidata para tal Conforme Edgar por força do decreto municipal o serviço de mototaxista está suspensa em Três Lagoas desde o início da pandemia mas na cidade desde o ano passado alguns trabalham normalmente Tem então que a via de decreto era que não tivesse a atividade em si ali eram orientações do comitê que trata sobre a temática e depois fazia a edição do decreto Edgar explica como funciona o serviço de mototaxi em Três Lagoas A princípio a gente tem duas classificações uma delas que é aquele ponto que é uma empresa ele tem um CNPJ ele se apresenta como uma empresa como temos no centro alguns e temos também aqueles que são determinados pela administração pública então aquele que a empresa o CNPJ se apresenta quais são os condutores deles quais são os veículos e na segunda possibilidade de ser alguns pontos a gente aplica considerando ali o número de pessoas que pode procurar a demanda naquela localidade o fluxo em alguns pontos como por exemplo na rodoviária é um lugar de grande movimento no centro da cidade é um local de grande movimento então inclusive esse pré-cadastro é por conta disso mas todas as vezes que aplicamos essas políticas são convidados aqueles interessados para então a gente debater e discutir quais seriam os melhores pontos para poder acompanhar a modernidade o mototaxista Leonildo Pereira diz que para quem está aposentado o serviço de mototaxi é uma alternativa para aumentar um pouco a renda por enquanto está média para quem já está de idade que não vai mais se empenhar está bom não está ruim mas também falar que está bom não está não qual que é a média de corrida que vocês fazem por dia? a média aqui é média de sete corrida oito precisa estar bom de corrida para fazer essa média né senão a média é cinquenta sessenta por dia quando está bom quando está bom não dá para fazer mais não porque não tem como mais ter movimento uma que esse coronavírus espalhou muito pouco para não sair de casa né então está meio meio devagar mesmo com tantos reajustes do combustível em especial da gasolina os mototaxistas ainda não aplicaram reajuste na corrida que entre as lagoas permanece em média dez reais eles alegam que se for aumentar o valor da corrida os passageiros acabam não utilizando o serviço de mototaxista gasolina sobe todo mês mas nós não podemos subir o salário das pessoas não sobe se nós subir a corrida o pessoal não anda então nós temos que manter o preço velho a média está de cento a baixo a dez reais não tem como subir hoje a corrida devia valer pelo menos doze reais e nós continuamos a dez porque se subir o pessoal não anda o salário deles não sobe como é que nós vamos subir a corrida eles não tem curvo que a gasolina subiu então nós temos que manter o preço velho por isso nós estamos mantendo esse preço agora são sete horas e quarenta e três minutos sete e quarenta e três nós vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora cento e dois anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM tecnologia em certificação digital autoridade de registro Serasa Experian autopostos sem limites Avenida Olinto Mancini mil cento e sessenta estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você se crede gente que coopera cresce nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida última chance para reformar e construir sua casa fecha ano todimo super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas comprem até 12 vezes sem juros no cartão porcelanato em cefra setenta e quatro por setenta e quatro extra cinquenta e quatro e noventa torneira deca lavatório seiscentos e dezenove e noventa caixa d'água forte leve quinhentos litros duzentos e trinta e nove e noventa cooktop fischer cinco queimadores setecentos e noventa e nove e noventa fecha ano todimo todimo construindo o ano todo ao seu lado chega de sofrer passando roupa chegou em três lagoas a passadeiras.com além de passar sua roupa a passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria conheça nossos pacotes pelo whats meia sete nove nove dois meia quatro oito três quatro três ou acesse www.passadeiras.com.net.br rua taurino ramires coque mil trezentos e dez passadeiras.com passadoria delivery o grupo made composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em três lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela made minas na made forros você encontra forro de pvc gesso drywall vidros e muito mais e a elcamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos grupo mate fone 3524 1422 pessoal hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do cicrédito com a associação comercial está trazendo para três lagoas melhor hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas o senhor rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão agora ele consegue atender mais clientes essa oportunidade já ajuda bastante o senhor rodolfo mas não é público também tem antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar ser associado do cicrédito da associação comercial de três lagoas compensa muito além do desconto e taxas reduzida você ainda pode pagar os fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis muito bom né procure a agência entre as lagoas vem conhecer nossas condições e vence esse crédito construiu é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas agora são sete horas e quarenta e sete minutos sete e quarenta e sete de volta com rcn notícias bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia já já tem o sorteio da caixa térmica gente agora nós vamos falando a respeito no aumento dos preços aí de medicamentos nas farmácias né nós já falamos aqui no programa gente que a respeito do aumento né de vendas nas farmácias devido a nova onda de casos de covid também de gripes aqui na cidade e hoje nós vamos desdobrar este assunto gente porque houve um crescimento na automedicação a tata cima ela preparou uma reportagem para gente falando justamente sobre isso sobre a alta medicação quem é que nunca sentiu aquela dorzinha de cabeça e por conta própria tomou um remédio essa prática é bastante comum e ao mesmo tempo bastante perigosa a enfermeira maiara guedes alerta para o risco da automedicação a automedicação é contra indicada né para qualquer tipo né porque você não não tem aquele segmento do tratamento então às vezes a gente vai tomar uma medicação que lá na frente aquela medicação pode interferir no tratamento é para ele dar uma eficácia né melhor 77% dos brasileiros costumam utilizar remédios por conta própria o dado é do conselho federal de medicina que alerta para o risco de complicações dessa prática as mais comuns são as reações alérgicas além da intoxicação e a resistência ao medicamento mas reações mais sérias também podem ocorrer e podem levar à internação hospitalar e até em casos mais sérios à morte olha a gente vai na farmácia do jeito que tá hoje em dia a gente acaba indo na farmácia porque é meio corrido né então você tá fugindo também de ter que ir num hospital por conta de qualquer coisa com certeza né porque parece que você vai e tá mais lotado do que você tá no seu trabalho ou na rua então no momento agora com essas covid é melhor ir no médico né sim, com certeza antes não, antes tomar um remedinho líquido, hoje não, hoje tem que procurar um médico o hábito de ingerir medicamento sem prescrição médica tem preocupado os profissionais da saúde durante a pandemia dentro das farmácias é muito comum o consumidor que chega pronto para se automedicar o farmacêutico Valentino Garcia destaca que isso além de perigoso é proibido isso é relativo, há casos sim, por exemplo, finais de semana onde se acha mais difícil encontrar um médico muitas pessoas me procuram, faz-se uma anamnese, observando que eu não posso atender eu recomendo que procurem ou a UPA, um posto de saúde ou até um consultório médico para que através de exame possa ter um resultado satisfatório porque nós não podemos ficar medicando aleatoriamente porque é automedicação e isso é proibido, sabemos disso segundo dados da Fiocruz, em 2015 foram registrados mais de 25 mil casos de intoxicações por agentes farmacológicos, provocados em decorrência de atitudes como essa, da automedicação é, a gente tem que ter cuidado, viu, porque auto se medicar é perigoso, né 7h51, a gente vai falando agora sobre material escolar a gente já falou aí sobre o IPVA, já falamos sobre o IPTU nesta semana começo do ano, é época de se preocupar com os impostos mas também com material escolar e aqui em Três Lagos o PROCON realizou uma pesquisa gente, essa pesquisa mostra uma diferença muito grande de materiais escolares de um estabelecimento para o outro a Daye Oliveira preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto Será que estudar está custando mais caro para o bolso do consumidor? Segundo a Associação dos Fabricantes de Material Escolar os produtos estão cerca de 15 a 30% mais caros e o motivo é que as indústrias nacionais e as importadoras também estão arcando com custos mais altos matérias-primas importadas como papel, papelão e plástico encareceram por causa da variação do dólar no Brasil Por isso, uma das recomendações, além das pesquisas é reaproveitar materiais que tem em casa como é o caso de uma mochila nova que muitas crianças pedem aos pais só pelo prazer de ter um modelo mais moderno quando na verdade dá para utilizar a do ano passado E na hora da pequena ou dos outros filhos, né? Falar assim, pai ou mãe, eu quero uma mochila nova E aí? Se tiver em bom estado, fica do ano passado? Ou vai fazer a vontade da criança? Com certeza vai ficar do ano passado Se tiver em ótimas condições, vai ficar do ano passado Com certeza Da mochila nova até dá para escapar O que não tem como é a lista obrigatória que a própria escola pede Caderno ou borracha, lápis, caneta, régua e assim por diante Mas até estes estão com preços elevados de acordo com o consumidor Por conta dessa diferenciação que pode acontecer entre uma marca e outra desses produtos que compõem materiais escolares o jeito é privar pela qualidade do produto na hora de fazer uma economia para o bolso O cenário atual do nosso país hoje já dá para ver que vai ficar tudo caro Subiu o carro, subiu tudo Realmente vai subir, vai ficar mais caro Mas você acha importante, né? Qual é o seu principal critério? Preço, qualidade, marca? Preço e qualidade É isso aí Olha, a material escolar ela sempre é que bate recorde em questão de variações de preço E é aquilo que o PROCON sempre fala aos consumidores Isso aí varia muito da marca do produto que ele vai comprar E isso é normal Porque é a marca do produto Agora é claro que por conta dessas diferenças grandes E também o consumidor que for um pouco mais exigente Claro que ele não vai olhar muito pela questão do preço Ele vai olhar e vai primar pela marca Mas é mesmo assim importante, Dayane Que os pais, eles façam as pesquisas Porque essa variação no final Ela pode gerar uma economia No seu orçamento Uma pesquisa do PROCON Realizada em Três Lagoas Em oito papelarias da cidade Apresenta a variação de preço De 201 itens Utilizados pelos alunos A diferença de preço pode chegar a 300% No município Como é o caso de um caderno capa dura de 10 matérias Que varia entre R$ 9,99 e R$ 45 o preço máximo na cidade Uma caixa de lápis de cor, por exemplo Pode variar de R$ 9 até R$ 20 Geralmente a criança é um pouco mais exigente Que é um caderno que está na moda Um caderno de personagem Tudo isso é caro Então é isso que o PROCON faz Procurar fazer essas pesquisas No intuito de orientar os nossos pais Os nossos consumidores Que na hora da compra Que é importante sim fazer Esse comparativo entre os estabelecimentos pesquisados O Nias ainda não foi às compras para material escolar Mas constantemente faz compra de materiais de escritório E gosta de fazer pesquisa de preço Mas prima pela qualidade do produto O senhor prima pela marca Pela qualidade Pelo preço Qual é o critério principal? O principal é qualidade Principal qualidade Às vezes você procura preço E não encontra qualidade Então fica muito ruim 7 horas e 55 minutos E ontem gente Nós falamos aqui a respeito De transtorno causado por um esgoto Lá no bairro Jardim Carandá E esse esgoto Continua gerando aí muita polêmica Porque os moradores Fizeram a ligação Lá nessa rede de esgoto A Sanessu por sua vez Diz que os moradores Não tinham autorização A Secretaria do Meio Ambiente Diz que se tratava de ligações Por outro lado Os moradores alegam Que a Sanessu Comunicou Que poderia ser feito A ligação O Israel Espíndola Esteve por lá E conta pra gente Um pouco mais Sobre esta situação Nesta semana Todos os dejetos Acabavam surgindo Ao ar livre O problema aqui no Jardim Carandá É que a parte superior Do bairro Já teve a liberação Para fazer a ligação Da rede de esgoto Já que na rua Dirce de Andrade E o Elton Silva Filho Ainda não E moradores Fizeram a ligação E agora Precisam desligar Caso contrário A multa será De 5 mil reais Assim que a nossa reportagem Exibiu o problema A Sanessu E a Secretaria Do Meio Ambiente Foram até o local E notificaram Alguns moradores Para que fizesse A interrupção Da rede de esgoto Na tubulação Gilson Neto dos Santos É um dos moradores Que fizeram a ligação Na rede de esgoto Ele nos contou Que foi a própria Sanessu Que autorizou Em outubro do ano passado A unir o esgoto residencial Até a rede Eu fui até na sede Da Sanessu Conversei com a atendente Ela falou que o cara Andava estava liberado Aí todo mundo Aqui na rua ligou Aí ontem Por volta das ondas A mulher do Fiscal Ambiente Veio e notificou todo mundo Aí a moça Atendente da Sanessu Ela deu informação errada O que é informação errada? Essas duas ruas aqui Ele não autorizou Autorizou o cara Andava para lá A metade Essa informação Ela deu errada Então quer dizer Ela não pode estar Em uma Repartição pública Sem informação errada Aí ontem A mulher do Fiscal Veio aqui Essas duas ruas Que não está autorizadas Ela notificou 15 dias Para desligar Senão vai levar Uma monta de 5 mil reais Aí ela puxa Ligou para Carregar a Sanessu E falou Essas duas ruas Não estão autorizadas A situação é complicada No Jardim Carandá De um lado Os moradores Que se queixam Do esgoto Ao céu aberto Na porta de casa Do outro lado Moradores Que fizeram A ligação Na rede E acham injusto Ter que pagar Uma multa Por conta De um serviço Inacabado Aí eu fui até Não conversar Na prefeitura A prefeitura Jogou para a Sanessu Diz que a prefeitura Notificou a Sanessu Direto para Executar a obra Fui lá Conversei com o Bahia Que é o diretor Geral da Sanessu Ele tem a capacidade De falar para mim Que os canos Estão caros Que não Estão esperando A licitação Para fazer a obra Mas quem vai pagar Somos nós moradores É 50% da água Por que ele não está Ligando isso ainda Tem bairro aí Tem mais de ano Que não autorizou Está sem ligar Agora nós aqui Vamos ter que ligar tudo Tem pessoal Que enterrou a fossa Durante a nossa reportagem Uma equipe terceirizada Da empreiteira Que fez o asfalto Foi até o local Tentar solucionar o problema Segundo os técnicos A rede está obstruída E eles iriam desobstruir Para que a Sanessu Pudesse enfim Autorizar a ligação Do esgoto Mas o clima Acabou esquentando Entre o morador E os funcionários Da empresa Você foi fazer infecção Com ele rapaz O deprador aqui Que está bravo Comigo aqui Tá Ali aquele ali Que está de óculos O pessoal está filmando Ele está bravo aqui Eu estou me retirando Com o meu pessoal Porque é até perigoso Eu ficar aqui E alguém querer me agredir Eu estou para fazer Seu serviço Aquele que está saindo lá Está vendo aí Guerreiro É assim que a gente A gente acha na rua O cara filmou Eu que chamei a televisão Um problema Que poderia ser evitado Com a conclusão Do serviço Na rede de esgoto Eita Mas está complicado Essa questão de esgoto Aí no Carandá Né Ei Israel Israel e o Edim Já estão sendo até apelidados Né De reportes de Ei Israel Está difícil É Só esgoto Que transborda Né Israel Está difícil Hein meu querido É problema de esgoto Que não acaba mais Né Mal cheiro terrível Pois é gente Inclusive amanhã Israel vai trazer Mais um outro assunto Sobre essa questão De esgoto Transbordando a céu aberto Causando transtornos Lembrando viu gente Que o esgoto O serviço de esgoto Ele está agora Sob a responsabilidade Da MS Pantanal É uma empresa Que foi contratada Para ficar responsável Pelo serviço de esgoto A Sanissu por enquanto Ela é responsável Mas a partir do ano que vem A MS Pantanal Que já está operando Aqui em Três Lagoas Ela vai assumir de vez Todo esse serviço Então qualquer reclamação Ainda por enquanto É com a Sanissu Mas também Com a MS Pantanal Por meio da iniciativa privada Que foi contratada Essa empresa A gente espera Que tanto a Sanissu Quanto essa empresa Possam resolver Esses problemas Porque não dá Para os moradores Ficarem convivendo Com esse problema Esse transtorno Esse mau cheiro Danado Ali na UPA Também Essa combina mais comigo Não combina Ótimo Mas é para mim Colocar água Água de coco Ah tá bom É saudável É super saudável Muito saudável Mas tem muita gente Querendo Que bacana Tem gente que as vezes Sempre pensa Caixa térmica Já lembra de cerveja Refrigerante Mas tem muita gente Querendo a caixa térmica A gente recebeu Muitos recadinhos Para trabalhar É verdade Pessoas que vendem Salário de fruta Pessoas que vendem Salgados Refrigerante Você vê tanta gente Que mandou recadinho Né Antônio Luiz Vamos mostrar Algumas fotos Selfies Do pessoal Que mandou para a gente Querendo concorrer A caixa térmica Essa aqui é a Xará É a Ana Carolina Que tá participando Temos aqui Logicamente Não é a Neuza Mas deve ser O netinho da Neuza Que mandou Essa selfie aqui Também temos O Jurandir de Souza Também participando Aqui E essa Outra selfie Aqui do Marcelo Marcelo também Participando Desse sorteio De hoje E a gente também Recebeu muitas Notas de áudio Né gente Muita gente Gravou áudio Para a gente Mandou texto Olha eu quero concorrer A essa caixa Por X situações Inclusive eu quero agradecer Teve uma moradora Que disse que está Precisando de uma caixa Para vender saladas De fruta Né Vai voltar a trabalhar Eu gente Sinceramente Pelos recadinhos Que eu recebi Aqui que nós recebemos Antônio Luiz Eu gostaria de ter Umas 10 caixas térmicas Dessa aqui Para ajudar Quem pediu Né É difícil A gente tem que fazer Uma escolha Enfim pelo sistema O sistema faz A sua escolha Mas sinceramente Mas sinceramente Pelos recadinhos Que a gente recebeu Eu gostaria de ter Pelo menos 10 caixas térmicas Dessa aqui Para a gente sortear Mas tem muitos sorteios Viu gente Tem muitos brindes ainda Hoje inclusive Vai ter a geladeira Para ser sorteada No TVC agora Olha Vai ter ainda Tem carro Zero quilômetro No final da promoção Viagens A viagem Acho que eu mereço Né Antônio Luiz Vou sair de férias Né Eu acho que eu mereço Essa viagem Com acompanhante Né Brincadeiras à parte Gente Mas aqui no Grupo RCN De comunicação É assim Tem muitos prêmios Muitos mesmo É a promoção Explosão de prêmios E vamos saber Quem é o sortudo Ou a sortuda Quem vai ficar Com essa caixa térmica Roda o sistema aí Antônio Luiz Já tá rodando aqui Já Vamos lá Quem vai ser o ganhador Ou a ganhadora Dessa linda caixa térmica Aí Saiu pra Saiu para Tá aí na tua tela Na tela Deixa eu ver aqui Na minha tela Não consigo ver Antônio Luiz Vamos lá Lê pra mim aí Antônio Luiz Quem é o ganhador Ou a ganhadora Dessa linda caixa térmica Antônio Luiz Deixa eu ver aqui Cristiane Maria de Lima Cristiane Maria de Lima Isso Ah, olha só Exato Do bairro Deixa eu ver aqui João Carrato Tem o número aqui Eu não vou dizer o nome Do número da casa Ela foi a ganhadora Ela mandou uma nota de áudio Mandou uma nota de áudio Vamos ouvir a nota de áudio Que ela mandou então Aí pra gente Antônio Luiz Vamos lá Bom dia Meu nome é Cristiane E eu assisto Todo dia o SN O SN Notícias E moro aqui no bairro Santo André E eu gostaria muito De ganhar essa caixa térmica Pois vai me ajudar muito Que eu estou desempregada E eu vou começar Revender salada de frutas Então pra mim sair na rua Pra estar revendendo Pra ajudar nas despesas de casa Vai me ajudar muito Espere que eu ganhe Um bom dia pra vocês E ganhou Cristiane Olha que bacana Vai fazer bom uso Dessa linda caixa térmica Que bacana A gente recebeu Muitos recados mesmo Mas muitas pessoas Participaram É o que eu disse Eu gostaria de ter Uma caixa pra cada pessoa Que mandou Mas a gente sabe que não é assim É um sorteio Antônio Luiz É o sistema aí que define Quem vai ganhar a caixa térmica Mas tem muitos brindes Gente, não desista não, tá? É só vocês ficarem na sintonia Aqui do RCN Notícias Enfim, de toda a programação Da cultura Da TVC Da Band Né, Antônio Luiz Que tem muitos prêmios Para serem sorteados ainda Aliás, hoje tem um grande sorteio Hoje tem A gente tem geladeira No TVC agora Às 11 horas Então assim Tem muitos brindes Bacana É só vocês ficarem Sempre na sintonia Aqui do RCN Notícias Que vocês vão poder concorrer A prêmios Brindes bacanas Inclusive Um carro zero quilômetro Aí no final Da promoção Tá certo? Cristiana Pode passar aqui No grupo RCN de comunicação Para fazer a retirada Da sua caixa térmica Tá bom, minha querida? Muito obrigada A todos aí Que participaram Né, enfim Até o próximo mês A gente vai fazer Muitos sorteios ainda Quero agradecer A audiência de todos A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Uma excelente Quinta-feira Até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria E soluções Para o seu dia a dia RBM Tecnologia Em certificação digital Autoridade de registro Serasa Experience